Olha aí pessoal, motor TSI 1.0 turbo, vamos dar uma olhada aqui em relação como que tá aí o nível do óleo e tirando, você vê, esse carro aqui ele tá com 18 mil quilômetros, 18.600 e eu na minha humilde opinião acredito aí que acabaram deixando aí de trocar o óleo, né? Pelo menos, pô, eu não acho normal vou tirar aqui com cuidado, olha aí, deixa eu encostar aqui no plástico, olha a cor eu vou tentar, ele acabou criando uma crosta, você vê que até aqui na parte de cima, deixa aqui mais no claro, olha aí, até aqui em cima, então o que que acontece, se eu passar o dedo aqui, deixa eu mudar aqui a posição, ó, ele tá, formou uma crosta na real, né? A cor da vareta do óleo acabou mudando, ó, se eu, uma limpada aqui, deixa eu tô com um papel higiênico aqui, vamos só limpar esse trechinho aqui, ele tá tipo, olha aí, ó, olha o exemplo aí, vai ser um problema aí, na minha opinião, é que devem ter deixado de trocar o óleo no período correto, eu vi muita gente falando aí que há borra branca, mas nesse caso aqui não é uma borra branca não, a borra branca é um outro problema, mas esse aqui, eu vou até ver com o mecânico, a gente vai dar uma olhada se realmente é esse problema, mas eu acho aí que deixaram de trocar o óleo, né, e acabou formando essa crosta aqui, que não é nada legal aí pro motor, se você tem alguma opinião em relação a isso, deixa aí abaixo nos comentários, valeu, um grande abraço!